Sim, mas parece um mapa da neve do produtos tobozais. Eu sei. Patei! Patei! Uhul! Uhul! Pai, tu viu o que que eu fiz? Eu tomei dois socos. Não percebeu, mas esse negócio empurrar pra trás. Passei! Uhul! Passei! Round 2 Tá bem cedo. Passei! Ah! Ah ah ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.